No vídeo de hoje nós vamos conhecer o belíssimo estado de Pernambuco, sua economia, infraestrutura e principais pontos turísticos. Vem comigo, eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Pernambuco está localizado na região nordeste do Brasil e é um dos estados mais vibrantes do país. É conhecido por sua rica história, diversidade cultural e belezas naturais. Com uma população de 9.058.931 habitantes, segundo o IBGE 2022, o estado se destaca tanto pelo seu desenvolvimento econômico quanto por sua infraestrutura robusta. Pernambuco é subdividido em três grandes regiões, Sertão, Litoral e Serras. O Sertão de Pernambuco é uma região caracterizada por seu clima semiárido e paisagens áridas, marcadas por caatingas e montanhas rochosas. É uma área de grande relevância para a agropecuária, com destaque para a criação de gado e a produção de frutas como melancia e manga, especialmente em petrolina, que se beneficia do rio São Francisco para irrigação. A faixa litorânea de Pernambuco é famosa por suas praias paradisíacas e manguezais exuberantes. Destacam-se as praias de Porto de Galinhas, com suas águas cristalinas e piscinas naturais. E a ilha de Fernando de Noronha, um dos principais destinos turísticos do Brasil, conhecido por suas praias preservadas e biodiversidade marinha, além de outras praias espalhadas por todo o litoral pernambucano. Olha que show de imagens! As Serras de Pernambuco também são destaque, como a Serra das Russas e a Chapada do Araripe. Oferecem um clima mais ameno e são locais ideais para o cultivo de café e frutas tropicais. A cidade de Gravatá, por exemplo, situada na região serrana, é conhecida por suas pousadas charmosas e clima agradável, sendo um destino popular para o turismo de montanha e outras regiões e cidades montanhosas espalhadas pelo estado. Com mais de 9 milhões de habitantes, como eu já disse, Pernambuco é um dos estados mais populosos do nordeste brasileiro. A população é majoritariamente urbana, concentrada principalmente na região metropolitana do Recife, que é a capital do estado e um importante centro cultural e econômico do Brasil, uma das maiores regiões metropolitanas do país. Nos últimos anos, Pernambuco tem mostrado um crescimento econômico significativo, impulsionado por investimentos em infraestrutura, indústrias e serviços. O porto de Suape, por exemplo, é um dos mais modernos do Brasil e tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento econômico, atraindo indústrias e fomentando o comércio internacional. A indústria em Pernambuco é uma das mais fortes do nordeste, com grandes fábricas e novos investimentos nacionais e internacionais, que fazem do estado e principalmente da região metropolitana do Grande Recife um dos mais industrializados e, com consequência, uma das maiores economias do país. O interior do estado também tem se destacado no setor industrial. Grandes polos industriais, como o de petrolina, onde a indústria e a fruticultura irrigada estão formando um robusto polo econômico e financeiro, assim como em outras grandes cidades, como Caruaru, no Agrécio do Estado, que, segundo o IBGE, ocupou a terceira posição quanto ao maior produto interno bruto, PIB, na região nordeste em 2018, no comparativo apenas com os municípios interioranos. E por isso, Pernambuco possui uma das maiores infraestruturas da região nordeste, com uma rede de rodovias que conecta as principais cidades do estado e facilita o transporte de mercadorias e pessoas. O Aeroporto Internacional do Recife é um dos mais movimentados do nordeste, servindo como um importante hub para voos nacionais e internacionais. Além disso, o sistema de metrô do Recife e a rede de ônibus garante a mobilidade urbana, assim como em outras grandes cidades espalhadas pelo estado. Conta também com um sistema educacional diversificado, incluindo instituições de ensino superior renomadas, como a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade de Pernambuco. Programas de incentivos à educação e ampliação de escolas técnicas têm contribuído para a melhoria dos índices educacionais do estado. Na área da saúde, Pernambuco possui uma rede abrangente, com hospitais de referência, com hospital de restauração e o IMP, Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. O estado tem investido na expansão da infraestrutura de saúde, especialmente em regiões mais carentes, para garantir acesso a serviços médicos. Além dessa robusta infraestrutura, Pernambuco é um destino turístico de destaque, com uma ampla gama de atrações que refletem sua diversidade natural e cultural. Entre os principais pontos turísticos estão a Recife Antigo, um bairro histórico da capital repleto de construções coloniais, museus e o famoso Marco Zero. Olinda também é destaque na região metropolitana da Grande Recife, patrimônio mundial da Unesco, conhecida por seu carnaval vibrante e seu centro histórico bem preservado, além de belas praias com uma grande riqueza natural e arquitetônica. O Porto de Galinhas, um dos destinos de praias mais famosas do Brasil, com águas cristalinas e vida marinha rica repleta de paisagens, de tirar o fôlego de qualquer visitante, também é outro ponto de visita que não pode passar batido. Que show de lugar, hein? Olha que imagens! Fernando de Noronha é outra atração internacional do estado, um arquipélago deslumbrante com praias intocadas, conhecido pela prática de mergulho e a conservação ambiental. Além do litoral, o interior também é repleto de pontos turísticos, como o Caruaru, famosa por sua feira e o São João, considerada a maior festa junina do mundo, que juntos atrai milhares de visitantes. Garanhuns também é outro ponto do estado, conhecida pelo Festival de Inverno, que atrai turistas para apreciar música, arte e a beleza natural da região serrana. Em resumo, Pernambuco é um estado que combina desenvolvimento econômico, infraestrutura moderna e uma rica oferta de atrações turísticas e culturais, consolidando-se como um dos destinos mais fascinantes e promissores do Brasil. Que show de estado! Não esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal para receber nosso conteúdo em primeira mão. Obrigado por sua companhia nessa viagem maravilhosa pelo estado de Pernambuco. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!